Gente, hoje a gente vai fazer uma ambrosia, tá bom? Então, aqui eu já esquentei a panela, tá? E botei aqui duas xícaras de açúcar pra fazer o caramelo, tá, gente? Pra ficar douradinho, tá? Aqui duas xícaras de açúcar, daí a gente vai deixar ficar que nem aquele caramelo do pudim, tá? Aí a gente vai colocar aqui um litro de leite. Vamos utilizar oito ovos, tá? Depois eu explico com calma. Cravo, né? Cravo da Índia, a gosto e canela em pó, tá? Eu fui procurar minha canela em pau lá, não achei. Então vai canela em pó uma pitadinha, tá? Então, de início a gente vai derreter esse açúcar, tá, gente? Pra fazer aquele caramelo, tá? E já vou colocar aqui nesse caramelo, nesse açúcar, tá? Pra já sair do gostinho, ó, três cravos. Não boto muito, tá? E um tequinho de canela. Tá? Sair derretendo, já pegando o cor e o gosto, o aroma, entenderam? Aí aqui eu vou quebrar os ovos e bater. Tá? Ah, precisamos de um tequinho de vinagre. Deixa eu dar uma olhadinha. Pra você parar o vinho. Tá aqui, vinagre. Ó. Tá? A gente vai precisar de vinagre, porque pra meio que querer dar uma talhada no leite depois. Mas aí eu vou explicando aos poucos, tá bom? Então, voltamos, quando tiver já começando a fazer o caramelo aqui na panela. Gente. Ó. Aqui, ó. Já fez o caramelinho, ó. Tá aqui o cravo e a canela em pó. Tá? Ah, tá um cheirinho tão gostoso. Agora eu vou pôr um litro de leite. Tá? Pra ela ficar douradinha daquele jeito que a gente gosta, é assim que eu faço, tá? Ó. Um litro de leite. Leite quente. Ele vai ficar durinho, tá? Ó. 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 Tá ficando assim, ó. Não se afligem, tá? Ele vai derreter, tá? Ele vai derreter no leite. Conforme o leite vai esquentando, ele vai se derretendo. Tá? Enquanto isso, ó. Vou deixar aqui, ó. Vocês não mexam. Tá? Enquanto isso... Deixa eu pegar o lugar. Aham. Peraí. Só um momentinho. Aí, já botei no potinho, ó. Oito ovos inteiros. Ó. Eu vou bater bem isso aqui, tá? Tudo junto. As claras e as gemas, tá? Quando desmanchar esse caramelo com leite, começar a ferventar, a gente põe aqui. Não... Desculpe. Quando começar a derreter, ó. Ó. Ele tá... Ficou aquele caramelo duro, tá? Vocês não se afligem, tá? Vocês não fiquem nervoso que ele vai derretendo, tá? Vai derretendo, ó. Conforme vai esquentando o leite, ele vai derretendo, tá? Ó. Ainda tem um pouquinho grudado no fundo. Vocês vão mexendo que ele vai desmanchando o açúcar, tá? Aqueles oito ovos é que deu tilt na minha tela aqui. E eu tive que excluir uns outros vídeos porque deu tilt. Então, aqui tem oito ovos. Gema e clara juntos. Então, a gente vai bater bem isso aqui, tá? E antes de botar aqui, tá? Eu vou deixar... Derreter um pouco mais esse caramelo. E vou botar uma colher de sopa, mais ou menos, de vinagre. Aqui. O vinagre vai meio que querer talhar o leite, tá? É assim que eu faço aqui. E vou bater bem, ó. Clara e gema juntos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha ali. Porque hoje é dia do gaúcho, gente. O marido tá ali fazendo churras. E eu tô fazendo ambrosia, tá? Aqui eu tô fazendo ambrosia. Vou fazer mais um naves, maionese. Não, é que eu tô fazendo uma... Ó, derreteu tudo. Tá, gente? Eu tô falando pra mim que eu tava fazendo um churrasco hoje. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de vinagre, ó. E deixa. Vai querer talhar ali. Falei pra... Eu tô falando aqui... Mostra, tá gravando ali. Eu tô mostrando, tô falando pra eles que tu tá fazendo um churrasco ali pra nós. Fazendo ambrosia pra doce. Mostra aqui. Aqui tá filmando. Se vocês quiserem também uma boa faquinha pra fazer um churrasquinho. Essa aqui, ó. Cascavel. Ótima faca. É. E já vem a chaira pra dar uma chairada nela. Chairada. Hoje vai ser ambrosia, churrasco, maionese, ó. Engolge no que ele diz. É, engolge. Tem que tomar uns chazinhos depois, porque o meu estômago não tá muito bom. Ó. Tá querendo dar uma talhada, ó. Então... Bato mais um pouquinho. E aqui, gente, eu vou botar um negocinho que eu boto sempre. Pra não ter o perigo de dar cheirinho na ambrosia. É um pouco de essência de baunilha, ó. É só umas gotinhas. Porque, às vezes, tem ambrosia que fica com cheirinho de ovo. Pra evitar, né? Então, a gente bota um pouquinho. Bate bem, ó. Coloca lá. Agora... Agora a gente deixa, tá? Deixa o tempo. Ele vai cozinhando os ovos, tá? Ele vai criando os grumos, vai secando. Vai demorar pelo menos uma meia hora, tá? Quando tiver começando a formar os grumos aqui, você não mexe. Tá? Não mexe. Pra ele ficar bem bonitinho. Esse aqui é os ovos das chicas. Tá bom? Aqui eu também já tô cozinhando, ó. Já tô começando a ferver ali, ó. Viram? Aí vocês deixam, tá? O máximo que dá pra fazer... Quando começar a grudar muito na borda, no final a gente mexe assim. Mas, por enquanto não, tá? Deixa que ele vai cozinhar, ele vai pegar o açúcar e vai cozinhando. Ai, tá um cheiro maravilhoso aqui. E, tá? Eu vou depois dar uma mostradinha. Depois, quando tiver quase pronto ali o churrasco, que hoje é o dia do gaúcho. Então, é o dia do nosso dia. E aqui eu já vou explicar pra vocês como é que eu vou fazer a maionese. Tá? Eu tenho... Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui como é que eu faço. Ó, aqui eu tenho duas batatas grandes cozinhando e já junto eu ponho um ovo, tá? Pra cozinhar. Então, a minha maionese vai ser o seguinte. Pra duas batatas, né? Grandes, tá? Eu cozinho já um ovo aqui. Então, eu vou botar um ovo cozido. Não, no caso, vou usar só a gema, né? Do ovo cozido. E uma gema crua, tá? A gente faz aqui assim, tá? É super novinho, não tem somão nela. Se tiver, a gente vai ver depois. Tá? Mas eu sempre faço assim. E separem aí pra fazer a maionese. Tá, gente? Vocês não reparem aqui no meu fogão que eu tô virando um monte de... Fazendo caca. Vocês separem pra fazer a maionese. Óleo. Sal. E vinagre. Tá? E uma xícara... Uma xícara pra mim bater, tá? Ahn... Vocês separem aí. Ó. Vamos lá como é que tá ficando. Então... Quando eu for fazer a maionese, eu já venho aqui batendo pra vocês, mostrando. E quando tiver, ó... Vocês deixem, ó. Formar os seus grumos. Ó. Pra até baixar um pouquinho o fogo. Tá? Ó. Quando chegar no final, tiver grudando demais aqui, assim, não. A gente vai delicadamente tirando, assim. Mas não mexo aqui. É assim mesmo aqui a minha ambrosia. Tá bom? Beijinhos. Gente, vocês separem a gema do ovo cozida, ó. Tem uma gema cozida de um ovo. Tá? E agora, eu vou mostrar pra vocês o ovo da galinha. Tá? Esse ovo aqui é cinza da galinha. Tá? É da canjinha, uma novata aí que a gente ganhou. Agora que ela começou a pôr ovo. Veio de um sítio, de um amigo de um... De um outro sítio, né? No caso, de um amigo nosso. Olha só. Eu vou abrir... Opa. Eu vou abrir pra vocês... Ele falou que foi cruza com o pato. Porque ovo de pato, ele é duro, né? Então, ó. Ele acusta. Abrir. Ó. Ó. Olha a clara. A clara é dura, gente. É dura. Super dura, ó. Ó aqui. Tá? É cruza. Esse ovo aqui é de cruza de galinha com pato. Tá? Então, ela... A canjinha, né? A amarelinha, ela é filha de galinha com pato. Tá? Então, tá vindo os ovos bem assim, ó. Então, ó. Olha só. Super duro, ó. Ó. Aí, agora eu tiro, né? A clara espessa, né? Super dura, ó. Isso aqui dá pra fazer uma clara em neve. Mas a minha baterieira, ela não é muito boa pra fazer clara em neve. Na mão, ninguém aguenta, né? Então, ó. Tá? Tá? Então, é uma gema crua pra uma cozida. Tá? Eu botei na caneca. Isso aqui, tá? Eu vou descartar. Tá? Eu não vou fazer bolo, nada. Então, eu prefiro descartar. Tá bom? Deixa eu lavar minha mão. Tá? Minha mão tava limpa. Tá? Quem tá fazendo comida? Ó, gente. Como é que tá ficando lá a ambrosia. Tá? Tá secando. Então, olha só. Tá? Tô com a minha canequinha. Ó. Eu botei a gema cozida e uma crua. Tá? Eu dou uma mexidinha aqui, ó. Pra misturar as duas. Tá? Eu vou mexendo e vou acrescentar. Olha. Opa. Tá? Ó. Um tantinho de óleo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês como é que eu faço aqui. Aí eu vou mexendo, mexendo, tá? E é assim que eu tô fazendo aqui em casa. Tá? Precisa escutar alguma bagunça. Aí no fundo, aqui as crianças estão a mil, tá? O marido tá tentando fazer churrasco ali na rua. E estão na volta. Né? E aqui do lado tá cozinhando as duas batatas ainda. Então. Tô aqui na cozinha e tá lá na rua. As crianças estão na volta. Ó, gente. Eu não penso que vai dar uma desandada nisso aqui. Aqui eu boto vinagre, trequinho de vinagre gelado. Tá? Pra ela dar uma andadinha nisso aqui. Tá? Eu vou dar uma batida aqui e já mostro pra vocês um pouco. Ó, gente. Eu vou batendo, 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 batendo. Ó. Tá? Ó. Tá? Conforme vai indo, eu bato bem, bato bem, bato bem. Tá? Tá? Ó. Tá engrossando, né? Bato, 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 bato. Ó, com a colher mesmo. Bem simples. Agora falta um pouquinho mais de azeite. Tá? Aí eu... Bato, 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 bato. Tá? Prático, rápido. Um instantinho tá a maionese pronta. Ó. Ó, já tá engrossando, ó. Bem amarelinha, né? Por causa dos ovos e das ticas. Um pouquinho mais. Tá? Eu acho que é a última vez agora. Tá bom, gente? Porque é bastante batata, né? Vai encher o prato. Deixar, maldizê. Tá? Ela é duas batatas grandes. Já tá quase cozida. Cozinhou, né? Então, eu vou desligar o fogo. Tá? Vou desligar o fogo. Já vou botar ela na travessa e botar na geladeira. Tá? Não tem perigo. Botar quente mesmo. Não estraga, não. Se estragasse, eu não paria com frigideira aí. Tá? Ó. Agora, eu vou botar um tanto de vinagre, porque a gente gosta de bastar com aquele gostinho de vinagre, ó. A maionese. Ai, fica maravilhosa, gente. Um balde. E agora, eu vou botar o sal. Tanto de sal. Eu tenho que cuidar o sal, né? Por causa da pressão. Mas, como a batata não vai sal, tem que acrescentar bastantinho aqui pra ficar bem gostosa. Tá? Quem quiser pode acrescentar tempero verde na sua batata. Cebola, tomate. Milho, ervilha. Tá, gente? Tá? E eu vou provando. Hum. Tá? Um pouquinho mais de sal. Tá? Ó. E aí, vocês vão dizer, tá rala, né? Não tá rala, tá? Tá numa textura boa. E ainda vai pra geladeira. Antes de botar na batata. Tá? Eu boto os dois na geladeira e quando esfriar bem a batata, eu já venho acrescentando o creme de maionese. E eu já vou mostrar pra vocês, ó. A ambrosia. Ó. Deixa eu ver. Meu tripê tá aqui em cima. Ó, a ambrosia tá lá. Vou dar só, ó. Ela vai secando, tá, gente? Ó, vocês não se afligem. Ela vai secando, vai diminuindo, vai pegando aquele gosto. Tá? Dá um cheiro, um aroma aqui maravilhoso. Tá? E aqui, ó. Aqui é o creme da maionese que eu vou botar na batata. E quando tiver tudo pronto aqui pra vocês, eu venho mostrando pra vocês prontinho. Tá bom? Depois eu mostro ali o churrasco na brasa. Beijinhos. Olha o churrasco, gente. Hum, hum, hum. E aqui é o ambrosia cozinhando, gente. Já tem mais de meia hora. Mas vocês fazem assim, ó. Só tirando dos ladinhos pra não grudar na panela, ó. Ó. Tá? Mais um pouquinho, mais uns 15 minutinhos e eu já tiro, tá? Pra deixar bem gostosinha ela. Com sabor. Ó. Então, os grumos... Aí depois a gente transfere pra tigela e bota na geladeira. Fica bem geladinha. Ó. Já terminei a ambrosia, tá? Ó os grumos que ficou, tá? Ai, ficou maravilhoso isso aqui. Isso aqui... Tem gente que fala que é doce de ovos, mas é a ambrosia. Tá? Eu vou colocar na... Na tigela, sem quebrar muito. Tá? Ficou bem... E esse caldinho aqui... Tive que dar uma paradinha. Ó. Aí tem aquele caldinho ali. Que a gente põe em cima. Aí na frigideira, conforme ela vai gelando... E ela vai ficando encorpadinha o caldinho. Mais ainda. Ai, fica muito delícia. Isso aqui é a nossa sobremesa. Aqui no sul. Tá, gente? Muito fazem nos restaurantes, tá? Deixa eu... Vou fazer um caca aqui no fogo. Eu amo... Sago com creme, ambrosia, arroz doce. Então, gente... Só um momentinho. Ó, tá super quente. Olha, ficou aqui. Ai, ficou tão douradinha. É maravilhosa essa ambrosia. E eu também já colhi... Pratão de salada lá da horta. Ok? É radiche... Né? Da folha larga. E aqui... Alface americano. Aquele crocantezinho. Tá? Eu perdi muito alface desse aqui porque os bichos comeram. Mas o outro... Como eu estou colhendo ainda, ó. Bastante salada. Fora a maionese. Ah, maionese. Só um momentinho, gente. Então, gente, ó... A batata já está fria com milho e ervilha que eu coloquei. Botei uma latinha de milho e ervilha. Aqui está bem fria já. E aqui... Tá o creme da maionese, ó. Tá? Então... Super prático de fazer na... Na caneca. Aqui já deixo na frigideira ali. Não precisa... Não precisa separar prato. Uma canequinha, uma colher ali. Já faz. Ó. Então, gente, eu vou mexer aqui. Vou mostrar ali o andamento do churrasco pra vocês. Tá? Um feliz dia do gaúcho a todos. Né? Vem aqui. Vou continuar a lida. E vamos pro almoço. Tá bom? Então, um pouquinho do nosso dia aí pra vocês. Tá bom? Ó. Ficou maravilhoso. Ó. Aí, agora a gente vai pra geladeira de novo. Pra ela dar mais aquela geladinha junto. Tá bom? E aí, pessoal. Em homenagem ao 20 de setembro. Aqui tá uma... Costelinha baguala. Costelinha minga. Aqui é só uma tambrezinha dela. Bem magrinha. Outra costelinha. E um galetinho básico, né? Que as crianças gostam. Tá ótimo. E eu terminando de fazer um arrozinho. Então, gente. Um belo vídeo de 20 de setembro a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinhos a todos.